Nós estamos nesse mês aí, o setembro, setembro amarelo, é uma data que foi reservada, estou aqui até no site da campanha, que diz que desde 2014, em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, instituiu esse calendário, e também aí juntando com outras áreas da saúde, psicologia, fisioterapia e tantas outras áreas, e ficou esse mês, o mês do calendário anual, e houve muita adesão até o ano passado, aqui na nossa igreja, antes da pandemia, a gente fez um trabalho de prevenção, fizemos um pit stop, até poderia ter mostrado as fotos aqui, me esqueci, adolescentes, jovens, com cartazes, ainda a esperança, não desista da vida, Jesus te ama, abraço grátis, e foi muito legal essa experiência, sabe, de ir à rua, ir no semáforo, levar uma palavra de esperança, de fé, então eu creio que esse tema é um tema muito importante, né, para a igreja, é até uma das, que acho que pode estar no nosso calendário, todos os anos, um tema bem atual, e que a igreja faz parte, né, desse, dessa ação. Então vamos avançando aqui, é, significado de suicídio, é, né, o que que significa a palavra suicídio? Ela vem do latim, o latim, a palavra é sui, próprio, e cadere, matar, né, suicidio, ou seja, matar a si próprio, é esse desejo de tirar a própria vida, né, esse desejo de dar o fim no seu sofrimento, né, É interessante que a pessoa que pensa no suicídio, nós vamos estar falando aqui um pouquinho mais sobre isso, mas a pessoa, ela, na realidade, quando ela pensa em suicídio, ela está pensando em dar um fim no seu sofrimento, né, e ela pensa que a sua dor é intolerável, a sua dor é inescapável, e a sua dor é interminável, Ou seja, intolerável, ela acha que não pode mais suportar essa dor, ela pensa que é inescapável, porque não tem saída pro seu problema, e ela pensa que é interminável, porque ela acha que é sem fim, não vai acabar. Intolerável, inescapável e interminável. Então a pessoa pensa que assim, ah, já, pra mim já deu, né, não tem mais o que eu fazer. Você sabia, né, deixa eu dar alguns dados aqui, é, cerca de 12 mil suicídios no Brasil, todos os anos, né, 12 mil suicídios no Brasil, um número alto, né, 12 mil suicídios no mundo, chega a um milhão, um milhão de suicídios, né, no mundo. E cerca de 96%, né, por cento, olha a estatística, 96% está relacionada a transtornos mentais, né, 96% está relacionada a transtornos mentais, ou seja, praticamente quase 100% está relacionada a transtornos mentais, né. E a cada 40, escuta bem, no mundo, a cada 40 segundos, há uma tentativa de suicídio. Então, um milhão, né, de suicídios no mundo, a cada 40 segundos, então vamos dizer agora, já estou falando aqui, possivelmente há uma tentativa de suicídio no mundo, e a cada 3 segundos, desculpa, a cada 40 segundos, há um ato de suicídio no mundo, e a cada 3 segundos, uma tentativa, né. Você sabe que as tentativas de suicídio, nem sempre elas terminam, né, com o suicídio em si. Às vezes a pessoa não consegue, às vezes a pessoa desiste, às vezes alguém socorre, então a cada 40 segundos há um suicídio, e a cada 3 segundos há uma tentativa, né. Então o relógio está correndo aqui, nós estamos, infelizmente, tendo alguém nesse momento tentando suicídio no mundo, tá. E uma estatística importante ainda, né, você sabia, é que a maioria são homens. de 10 pessoas, 8 homens, 80% homens, e 2 mulheres somente. Então a maioria dos casos, né, de suicídio é com homens, talvez aí relacionado, né, à questão masculina, essa situação da hombridade, da coragem, né. E assim, também deve ter uma, na pandemia agora, inclusive, deve ter aumentado muito esses dados, né, esses números, porque há uma subnotificação, né, muitos escondem, tenham vergonha, né, de falar, ah, meu filho suicidou. Então há uma subnotificação, e isso às vezes se esconde, ou nós vamos ter agora, só o ano que vem ainda, os dados, né, desse ano de pandemia. Então, possivelmente nessa pandemia, aumentou muito também nessa situação das doenças, dos transtornos emocionais, né. Eu quero mostrar pra vocês aqui alguns casos de pessoas famosas que se suicidaram. O primeiro caso aqui, que eu quero deixar com vocês, é o caso de Rob Williams, né, esse ator famoso, Rob Williams, né, que foi encontrado na sua casa morto em 2014, né. Você deve ter assistido algum filme de Rob Williams já. Ele fez, por exemplo, aquele filme Pat Adams, O Amor é Contagiante, que ele faz a cena ali de um palhaço, né, que faz um trabalho nos hospitais, né, e hoje ficou muito conhecido esse trabalho de evangelização, inclusive nos hospitais com o palhaço. Ele fez também o filme Jumanji, Jumanji, bem conhecido. Ele fez o filme Gênio Indomável, Sociedade dos Poetas Mortos, tantos filmes aí de Rob Williams, né, e um cara fantástico. Eu, particularmente, sou, era, né, um grande fã do seu trabalho, gosto muito dos filmes dele. Infelizmente, esse ator se enforcou, né, com um cinto no pescoço e tinha cortes no seu pulso esquerdo, né, muito, muito triste. Há um outro, um outro famoso aí, para aqueles que acompanham as novelas, o ator Valmor Chagas, né, tem um trabalho aí nessa parte de dramaturgia, ele foi encontrado morto com um tiro na cabeça em 2013, em sua chácara no interior de São Paulo, né. Ele estava em uma cadeira e tinha um revólver calibre .38 em seu colo, possivelmente um suicídio, né, a hipótese de um suicídio. E aqueles que gostam mais de uma banda de rock aí, né, o famoso Charlie Brown Jr., a banda, que infelizmente teve um fim muito trágico de muitos dos seus principais líderes, né, um deles aí, o Chorão, vítima de uma overdose. Mas o Champignon, que era o baixista, músico Luiz Carlos Leão Duarte Jr., Champignon, ele também, em 2013, né, teve dois disparos de arma de fogo, um na sua cabeça, né. Então, muito triste essa realidade de bandas, né, você pega também aí as bandas, tem outras bandas conhecidas, Nirvana, teve o Fim Trágico, o Licking Park, e quem gosta aí dessa, acompanha um pouco mais esse ambiente da música, vai ver que tem muitos casos também, é muito uso de drogas, substância química, isso vai levando, né, a outros problemas, abuso, né, dessas drogas, leva-se ao desespero. Vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia? Casos na Bíblia, né, de suicídio. Interessante que a Bíblia menciona cinco casos de suicídio, tá? E nesses cinco casos, esses cinco casos que a Bíblia menciona, é importante destacar que todos esses casos, eles estavam vivendo fora da vontade de Deus, tá? Então, quando a gente fala assim, esses casos na Bíblia, não é que a Bíblia aprova ou apoia o suicídio, mas é que essas pessoas estavam realmente na contramão aí da vontade de Deus. O mais conhecido, talvez você já deve ter ouvido falar desse caso, com certeza, né, que é o Judas, Judas Iscariotes, que é aquele famoso discípulo de Jesus, que ali traiu Jesus por 30 moedas de prata e diz em Mateus 27 que ele, né, devolveu as moedas no templo, em vez, e foi, se enforcou, né, se enforcou, diz, né. Então, é triste esse primeiro caso da Bíblia que relata um caso de suicídio, um discípulo de Jesus, que andou com Jesus, conviveu com Jesus, viveu melhor, fez o maior curso de teologia da história, conviveu com o maior mestre, e foi capaz, né, de terminar a sua vida com suicídio. Um segundo caso também famoso na Bíblia é o caso de Sansão. Sansão, você conhece a vida dele, o nome dele significa pequeno sol, ele nasceu pra brilhar, nasceu pra fazer a diferença no meio do seu povo, nos seus dias, mas Sansão tinha uma fraqueza, né, a Bíblia diz que o problema de Sansão era na área da sexualidade, era as mulheres, e ele conheceu a Dalila, já depois de ter outros problemas com mulheres, ele conheceu a Dalila, e a Dalila queria saber, né, de onde vinha a força dele, até que enfim descobriu, ele foi vencido pela insistência da Dalila, os seus inimigos o amarraram, subjugaram, os olhos de Sansão foram furados, e ele, no final da vida dele, ele derruba as colunas do templo de Dagon, e ali morre e mata os seus inimigos, né, então ele se entrega ao suicídio ali, ele morre naquela cena das colunas do templo de Dagon. É uma triste história de um homem que começou tão bem, e terminou tão mal, né, a sua vida. Tem um outro aqui também conhecido, que é o Saul, o rei Saul, nosso terceiro exemplo, aí o Saul, esse rei, você conhece a história ali relacionada à vida de Davi, né, está ali em Samuel, primeira, segunda Samuel, ali fala que Saul, depois de várias, né, erros, ele perdeu o seu trono, né, Davi foi escolhido, ele não aceitou essa substituição divina, e ele há uma perseguição contra a família de Davi, contra Davi, e até que no final, uma batalha em 1 Samuel 31, diz que então Saul, ao seu escudeiro, disse, arranca tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos, me transpassem, escarneçam de mim, porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito, então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela, vou repetir, então Saul tomou da espada e lançou sobre ela, então ele próprio se matou ali, né, na batalha, uma história também muito triste na Bíblia da vida de Saul, então você veja que todos esses estavam na contramão, né, da vontade de Deus, tem mais um aqui, não tão conhecido, esses dois últimos, o caso de Aitofel, que também está relacionado à história de Davi, diz que ele seguiu a conspiração de Absalão, filho de Davi, e levou-se ao desespero, quando viu perdendo aquela batalha, e se enforcou, segundo a Samuel 17, 23, diz, vendo, pois, Aitofel, que não fora seguido o seu conselho, abordou, albardou o jumento, depois foi para casa e para sua cidade, pois em ordem seus negócios, e se enforcou, e se enforcou, segundo a Samuel 17, 23. E o último aqui que eu quero passar para vocês, é o caso de Zing, que aqui está a história dele no livro de Reis, que após o golpe de Estado, que levou ao poder, ele foi abandonado pelo povo, que preferiu apoiar o rei Onri, rei Onri, e ele desesperado, ele incendiou o palácio, e suicidou-se, está lá no 1º Reis, 16, 18, que fala, vendo Zing, que a cidade era tomada, foi-se ao castelo do rei, e queimou sobre si e morreu. Então, esses cinco casos aí, na Bíblia, você vê pessoas na contramão da vontade de Deus, que realmente esse não é um projeto de Deus para nossas vidas, e as pessoas, muitas vezes, num momento de desespero, acabam tomando essa decisão. Deixa eu falar para vocês aqui, talvez pessoas na Bíblia, que tiveram vontade de morrer, elas, na realidade, não tiraram a vida, mas tiveram vontade, e isso aqui é mais comum na Bíblia, pessoas que tiveram uma crise, crise de fé, crise de depressão, e isso eu acho até bom que esteja registrado na Bíblia, porque nós, humanos, nós talvez tenhamos esses pensamentos em algum momento da vida, seja um momento de depressão, um momento de desemprego, de luto, isso pode vir à mente, tomar a atitude, eu penso que é algo mais grave, mas o pensamento é o que a gente não está fora do nosso controle. Quem de nós está livre de um sentimento como esse, de uma tristeza profunda, de repente, assim, de uma vontade de fugir do problema, e claro que às vezes não leva adiante o fato do suicídio, mas aquela vontade, assim, de, ah, está muito pesada a vida, estou cansado, a vontade de morrer, então isso passa na cabeça. Então temos, por exemplo, bem conhecido, a história de Jó, a história de Jó, vocês conhecem que Jó, depois de ter amargado uma crise financeira, problemas de saúde, morte dos filhos, ele fala para Deus, sim, Jó 6, 8, quem me dera me cumprisse o meu pedido, que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agar de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Então aquele momento, assim, de desespero, né, ele fala para Deus, Deus, acaba comigo, né, tira minha vida, é um momento de desespero, né, as pessoas às vezes falam isso, né, falam assim, ah, estou cansado de viver, né, eu acho que isso é muito comum, né, mais do que a gente imagina, e não vejo isso como algo tão estranho, eu acho que como cristão a gente tem que entender que a gente é tirar um pouco daquela ideia, né, que o cristão não tem problema, que o cristão não passa por lutas, que o cristão é um super-herói, não, a gente é humano, quando a gente vê o livro de Salmos na Bíblia, você vê muitos lamentos, muitas decepções, tristezas, desânimo, cansaço, e a gente é assim, a gente é seres de carne e osso, humanos, emoções, e muitas vezes a gente pode sentir um sentimento de desesperança, de depressão, né, mas claro que a gente vai em oração, vamos fortalecendo, né, nossa fé, e vencemos esses sentimentos. Um segundo exemplo é o Moisés, o Moisés também, você sabe da história dele, aquele povo no deserto lá, reclamão, murmurador, ah, que saudades dos pepinos, dos melões, dos alhos, lá do Egito, né, aquela coisa, ele foi se cansando, se cansando, e chega uma hora que ele fala assim, lá em números 11, 14, eu sozinho não posso levar este povo, ele me é pesar demais, se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, né, olha o que ele fala, mata-me de uma vez, né, então ele desabafa assim, né, com Deus, né, ele fala, ah, Deus, tô cansado dessa vida, tô cansado desse povo, né, tira minha vida, então isso é algo que a gente não tá, não tá livre, né, desses tipos de sentimentos. O terceiro caso, Elias, Elias, também teve os seus dias sombrios, dias difíceis, depois de vencer aquela batalha lá no monte, com os profetas de Baal, no monte Carmelo, Jezabel diz que vai acertar contas com ele, né, a Jezabel diz isso, vai, eu vou te pegar, Elias, e aí ele fala lá em Reis, 1 Reis 19, 4, ele diz, basta-me, Senhor, toma agora a minha alma, né, toma agora a minha vida, né, a minha alma, toma, né, ou seja, me tira daqui, né, tô cansado dessa vida, então, um momento de tristeza, né, um momento de depressão, um momento de, de, enfim, instabilidade emocional, a pessoa fala, né, essas coisas assim, tá cansada, né, e o Jonas também, que é o nosso último exemplo aqui, bem conhecido, o Jonas, desgostoso, né, com a sua missão, de salvar os, que Deus queria salvar os ninivitas, ele não aceitava que aquela nação fosse perdoada, e que Deus desse uma nova oportunidade pra eles, né, ele fala em Jonas 4, 3, ele diz, peço depois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que é viver, né, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver, então, são, são coisas que a gente percebe aí na Bíblia, né, momentos de, de oscilação, momentos de fraqueza, né, momentos de depressão, né, e a gente, estamos aí vendo que é algo natural, né, normal, esses sentimentos, que é claro que não chega ao ato próprio do suicídio, né, como já é algo mais grave, mas que essas coisas, elas fazem parte, né, da vivência humana, o alto e baixo, as fraquezas, as quedas, os problemas, né, então é bom a gente entender isso, que às vezes sentir, né, esses sentimentos que os nossos heróis da fé sentiram, não é errado, né, agora precisa buscar ajuda, buscar quem conversar, buscar apoio, né, emocional, espiritual, na família, pra poder vencer, né, essa fase da vida. Deixa eu mostrar algumas coisas pra vocês aqui, porque as pessoas pensam em suicídio, né, quais são os fatores, né, que, assim, a pessoa chega a pensar nessa vontade de sair, vamos dizer assim, né, de fugir do problema, né, de dar o fim, talvez, na sua vida. Assim, quando uma pessoa está passando por uma dor emocional, vamos dizer assim, né, ela pensa que o suicídio é uma saída, né, ela pensa assim, ah, eu vou me matar e aí vai resolver, né, o problema vai sumir. Ou seja, o suicida, ele não quer morrer, o que ele quer é escapar do sofrimento. Eu vou repetir, o suicida, na realidade, ele não quer morrer, ele quer se aliviar do seu sofrimento. Só que a morte, a gente sabe, o suicídio, ele produz mais dor, né, mais dor ainda. Então, quando a pessoa se suicida, ela produz mais problemas, né, mais situações, né, nós vamos ver um pouquinho mais ainda sobre isso hoje. Então, por que as pessoas pensam em suicídio? Eu vou listar aqui alguns motivos. O primeiro motivo é que a gente poderia falar, chamar a atenção, né, algumas pessoas, a gente vê assim, especialmente na, a pastora Laura falou, né, na adolescência, na juventude, o suicídio tem uma faixa etária, né, até 30 anos, e depois acima de 60, os maiores casos, né. Então, realmente, ali uma faixa etária da juventude, adolescência, é uma faixa etária de risco, né. E ali você vê o quê? Muitas vezes, um adolescente, ele tá chateado com seu pai, com sua mãe, porque proibiu o namoro, né, porque proibiu aquele relacionamento, e aí ele fala assim, não, eu vou, vou chamar a atenção, né, eu vou, vou deixar um bilhete, né, muitas pessoas, vocês sabem, que deixam um bilhete, escrevendo, né, porque que, que cometeram aquele, aquela loucura, e aí, ou seja, a pessoa, muitas vezes, ela está querendo o quê? Chamar a atenção, está carente de atenção, ou seja, eu estou aqui, eu estou pedindo ajuda, ninguém vê, né, eu estou sofrendo, então, chamando a atenção, né, aí o ato de suicídio, ou seja, todo mundo vai voltar os olhos ali para aquela pessoa, né, então é uma carência, né, uma carência afetiva, por isso que os pais que me assistem, ou mesmo os adolescentes que me assistem, né, vamos procurar ter uma boa amizade, né, vamos procurar conversar, vamos procurar abrir o coração com os pais, os pais com os filhos, né, porque a gente fica num mundo, às vezes, tão distante, dentro da mesma casa, e sentindo só, sentindo, às vezes, muito tempo na televisão, WhatsApp, Facebook, a gente cria uma barreira de diálogo, né, vamos procurar estar mais perto uns dos outros, né, a família é a grande base da sociedade, né, às vezes a gente acha que é a igreja, que é a escola, mas na realidade é a família que é a base da sociedade, né, a igreja, a escola, às vezes, a gente passa na igreja, gente, uma hora por semana, a gente passa na igreja, às vezes, duas horas por semana, nossos filhos, né, na escola, a gente passa ali, quatro horas por dia, e os outros, tantas horas, onde a gente está? A gente está em casa, né, então a família é essa base de apoio, de diálogo, de conversa, é claro que a igreja tem um papel, é claro que a escola tem um papel, mas a grande responsabilidade são os pais, né, vamos chamar a responsabilidade aos pais, né, os pais são responsáveis, perceber os sinais, né, conversar, dialogar, né, quem sabe você está assistindo essa palestra agora, você é adolescente, conversa com o seu pai, depois da aula, sobre o tema, se tem algum colega, algum amigo, ou se você já sentiu essa tristeza no coração, né, de dar o fim na vida, isso é bom, isso é saudável, o diálogo, a conversa, isso alivia, colocando pra fora o coração, né, é o sentimento do coração, tá bom? Então vamos ver aqui o segundo tópico, a tentativa de espiar um erro, né, algumas pessoas dizem assim, eu mereço morrer, eu mereço morrer, por quê? Porque o que ela fez, talvez, foi algo muito grave pra ela, ela não consegue se perdoar, né, lembra a semana passada que a gente falou, a culpa, né, o peso da culpa, vamos dizer lá, a pessoa faz um, comete um erro moral, né, financeiro, ela fala assim, não, eu não tenho perdão pro meu pecado, né, eu mereço a morte, né, ou seja, ela acha que não tem como remediar o ato, e não tem conserto, e a solução é dar o fim na vida, né, e assim, ela infelizmente, busca essa, essa ideia do suicídio, né, a terceira, terceiro motivo, é a paixão, né, muitos suicídios são motivos passionais, às vezes um relacionamento rompido, o cônjuge não quer mais aquele casamento, ou o namoro rompido, o outro não quer mais continuar naquela relação, e a pessoa, ela não dá conta de viver sem o amor do outro, ela ama mais o outro do que a si mesma, ela não aceita o fim do relacionamento, ela diz, pra mim acabou, né, a minha vida chegou ao fim, ou vezes descobre uma traição, né, fala, vou tomar aqui um veneno aqui, vou me matar, é muito comum essas coisas, você deve ter ouvido já isso, né, no noticiário, pessoas que, né, decidem dar o fim na vida, por paixão, né, mas aqui é um erro, né, porque elas, elas amam mais o outro, né, elas precisam se descobrir o seu amor, próprio, primeiro, né, o ponto quatro, é o dinheiro, o dinheiro, Paulo já disse, né, o apóstolo Paulo, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, né, pessoas que às vezes tem uma, uma queda financeira, uma quebra financeira, uma falência, que antes acostumadas ao conforto, antes acostumada com o luxo, agora se vê em dívidas, aí ela não está disposta a recomeçar do zero, não está disposta a sair do luxo, então ela pensa que o melhor saída agora é o suicídio, né, infelizmente empresários, né, famosos, talvez peçam na cabeça, né, essa vontade do suicídio, quando vê a sua, a sua falência financeira, né, é muito triste, e o quinto, o quinto motivo, a fuga dos problemas, a pessoa às vezes está passando por um rolo, né, compressor de circunstâncias adversas, e ela pensa que, fugindo daquele problema, vai aliviar a sua dor, às vezes um abuso sexual na infância, né, aquilo não consegue se desconectar da sua vida, não consegue esquecer as memórias amargas do passado, dos maus tratos, de talvez uma violência doméstica, né, então ela fala assim, não, eu vou fugir, né, eu vou acabar com a minha vida, e assim ela pensa em suicídio. O sexto motivo, as exigências, a pessoa se cobra demais, a pessoa se exige muito, a pessoa é muito tirana de si mesma, ela quer, ela não consegue viver aquém do seu, do nível excelente que ela colocou na sua vida, e assim ela, ela se vê muito cobrada, e às vezes ela fala assim, ah, não consigo alcançar aquele, aquele doutorado, eu não consigo alcançar o sonho da casa própria, eu não consigo alcançar isso, aquilo. Interessante que no Japão, o índice de suicídio é o maior no mundo, é no Japão, porque eles são muito exigentes com os jovens, muita cobrança, e assim acabam que, se desesperando da vida, é algo também muito sério. O sétimo, aqui eu acho que está, o principal fator, tá, segundo até o site Setembro Amarelo, que está na internet, depois você pode pesquisar aí, Setembro Amarelo na internet, o site, esse é o maior assunto, o maior motivo, que são as doenças, que, às vezes as pessoas falam assim, ah, isso é coisa do capeta, isso é coisa do diabo, irmãos, a gente tem que entender que o cristão, ele, ele, o cristão não usa óculos, por que que ele usa um óculos? Porque ele está com um problema físico, então a gente tem que entender que, eu nunca vi alguém criticar o outro, porque usa óculos, né, e agora por que que a gente critica, quando alguém tem uma depressão, quando alguém tem um problema de pânico, ansiedade, esquizofrenia, ah, esquizofrenia é coisa do capeta, mas gente, é uma falta de sabedoria, uma falta de compaixão pelos que sofrem, se você ler a história do cristianismo, grandes homens de Deus, sofreram com depressão, com tristeza profunda, até na própria Bíblia, como eu citei, o livro de Salmos, então assim, a gente tem que tirar esse mito, de que o cristão não pode tomar um remédio psiquiátrico, que o cristão não passa por problemas emocionais, esse é um grande mito, as pessoas são muito piedosas, pessoas muito crentes, podem desenvolver problemas, problemas catalogados pela psiquiatria, então a gente tem que desmitificar, tirar esse mito, de que não, o crente não sofre, o crente é um super herói, na realidade, as doenças psíquicas são reais, eu já conheci pessoas que sofrem de esquizofrenia, crentes, piedosas, família crente, pai crente, vô crente, tem pastores na família, e elas ouviam vozes, elas ouviam pessoas falando mal, ah, pastor, está falando mal de mim, mas a pessoa nem estava perto, sentia-se perseguida na sua mente, tomava remédios, então isso é muito grave, é muito triste, a gente entrar com preconceito contra essas pessoas, e colocar uma culpa, um farro a mais, dizendo que isso é falta de fé, dizendo que isso é falta de oração, dizendo que isso é falta de Deus, Deus, meu Jesus, nunca fala isso, nunca fale isso, uma pessoa que sofre as doenças da alma, porque a pessoa já está em sofrimento, a pessoa já está sofrendo, quando você diz ainda que ela não tem fé, que ela não crê para sair daquele estado, está jogando mais fardo nos ombros dela, existem fatores genéticos, existem tantos fatores envolvidos envolvidos nessas doenças graves, como a esquizofrenia, que não é simplesmente escolhas da vida, às vezes a pessoa já tem uma carga genética, e ela passa por um momento de alto índice, de ansiedade, aquilo desperta o que está adormecido, então é muito sério, as doenças psíquicas, a gente tem que respeitar essas pessoas, e tentar ajudá-las, não jogar mais peso no ombro delas, é um outro fator aqui, indo para o final, o nosso oitavo, sim, demônios, a gente não pode atribuir todo o problema aos demônios, a gente sabe que não, mas existem sim, uma realidade espiritual, eu não tenho dúvida que o diabo, na hora de pensamentos de morte, ele está ali dizendo, vai, faça, dê um fim na vida, você não tem mais jeito, ele é o pai da mentira, então termina o que você começou, prepara ali uma pessoa para vender uma arma, eu creio nisso sim, eu creio que há uma relação aí também, não sempre, mas existe uma relação espiritual no suicídio, e por último, a ausência de Deus, porque a Bíblia diz que nós fomos criados, ali Deus criou-nos para um relacionamento com Deus, e muitas pessoas, não todas, mas algumas pessoas que sofrem de suicídio, sofrem de ausência de Deus, sofrem de um vazio, estão buscando esse vazio em drogas, em prostituição, em cabarés, em bocas de fumo, estão se enchendo só de drogas, estão acabando com o seu corpo, com a sua mente, com os seus neurônios, e estão faltando aquilo que pode dar a paz genuína no coração deles. Motivos que a Bíblia é contrária ao suicídio, motivos que a Bíblia, eu já estou indo para o final, acho que mais alguns minutos eu já vou encerrar, motivos porque a Bíblia é contrária ao suicídio, então assim, a Bíblia não apoia o suicídio, você não vai encontrar, dizendo lá, ah, você pode suicidar, não tem isso na Bíblia, como eu já disse, todas as vezes que essas pessoas se suicidaram na Bíblia, estavam contra a vontade de Deus, então assim, motivos porque a Bíblia é contra o suicídio, primeiro, a quebra do principal mandamento, qual o principal mandamento, disse Jesus em Mateus 22, amarás ao teu Deus, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, como a si mesmo, ou seja, a gente tem que amar a Deus, amar o próximo, e amar a si, a gente tem que amar a nós mesmos, essa história de, ah não, eu não preciso me amar, não, a gente tem que se amar, você tem que amar o próximo como a si mesmo, então você tem que se amar, quem ama, cuida de si, cuida do seu corpo, então precisa estar bem resolvido consigo mesmo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele habita em nós, então tudo que a gente faz de ruim, há cigarro no nosso corpo, bebidas alcoólicas, embriaguez, drogas, prostituição, tudo que a gente faz no nosso corpo, a gente está fazendo contra o Espírito Santo, que habita em nós, então é importante que a gente zele pelo nosso corpo, saúde, alimentação, atividade física, cuidado com a alimentação equilibrada, sono reparador, isso a gente está fortalecendo o nosso corpo, que é o Espírito de Deus que habita em nós, e o nosso corpo pode dar glória a Deus, com uma vida feliz, uma vida tranquila, com um sono abençoado, com uma saúde abençoada, então a ideia do nosso corpo, cuidar do nosso corpo, não podemos nos mutilar, cortar o nosso corpo, ferir-nos, ele é o templo do Espírito Santo. O segundo motivo, que diz também um dos mandamentos, um dos mandamentos fala assim, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, honra teu pai e tua mãe. Quando uma pessoa comete o suicídio, que na realidade ela está tentando aliviar a dor, mas ela está abrindo uma ferida no coração dos seus pais, a forma de honrar o pai e a mãe, não é cometendo o suicídio, mas ao contrário, é conversando com seus pais, explicando para eles a sua dor, pedindo ajuda, porque um pai e uma mãe, que tem um filho que se suicida, eles levam uma culpa no seu coração a vida inteira. Por mais que deixem uma cartinha lá, dizendo, não pai, não tem nada a ver com você, mãe, mas eles se sentem, falam, poxa, o que eu fiz? Por que eu mereci isso? E você vai perceber que isso eles vão carregar para a vida inteira, os pais, esse sentimento de culpa, é muito triste. E a terceira motivo que eu quero deixar aqui, é porque o suicídio é um gesto de incredulidade. Por que é um gesto de incredulidade? Porque você está dizendo que Deus não pode mudar a situação da sua vida. Você está achando que aquele problema que você está passando, ele é maior do que Deus. Ah, uma crise financeira, não, Deus não pode resolver. Ah, o meu casamento, não, Deus não pode resolver. Ah, meu filho que está, não, Deus pode resolver. Deus pode, se você está fugindo da vida, você está dizendo que Deus não é capaz de te ajudar. Quando a mulher de Jó, falou para ele assim, Jó, blasfema teu Deus e morre, Jó falou, você fala como uma doida, porque Jó sabia o Deus que ele cria, e que era poderoso para fazer infinitamente mais. Então, a gente tem que, é um ato, o suicídio aqui, quando a gente suicida, é um ato de incredulidade. Incredulidade. Deixa eu aqui, acho que indo para o final, o que fazer quando um familiar se suicida, a questão aqui da pós-venção, se você, por exemplo, infelizmente, que me assiste, tenha passado por essa situação na sua vida, de um familiar, eu queria deixar para você aqui uma palavra, talvez você está com o coração ainda amargurado, triste, sofrendo, como eu já disse, por uma decisão de alguém da sua família que se suicidou, eu queria deixar para você aqui, o que fazer, então, quando um familiar se suicida. Eu quero deixar a dica do livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que é um livro que eu estou usando também nesse estudo, talvez como um guia, o pastor Hernandes Dias Lopes no livro Suicídio, Causas, Mitos e Prevenção, ele nos dá três dicas aqui nesse tema, o que fazer quando um familiar se suicida. Então, a primeira coisa, prosseguir por causa de Deus. Então, a gente tem que prosseguir. Talvez você que me assiste diz, ah, pastor, eu não quero viver mais, eu já cansei dessa vida, mas a gente tem que o quê? prosseguir por causa de Deus. Prosseguir. Deus é maior que a nossa dor. Deus pode nos restaurar, Deus pode cicatrizar essa ferida em nosso coração. O segundo motivo que nós temos que prosseguir é por causa dos outros familiares. Ou seja, não podemos desistir da vida por causa de um ente querido que se foi. Porque nós temos outros entes queridos, outros da família que precisam de nós. Não podemos desistir de viver por causa dos mortos. Se temos vivos ao nosso redor. Interessante que pensar que, eu acho que é um consolo, uma vez eu lembro de uma situação que um pastor estava, acho que uma pessoa perto dele tinha suicidado, não sei se era um presbítero, um diácono, um líder de louvor, não me lembro. Ele estava muito triste dizendo assim, poxa, como que eu não vi essa pessoa? Como que eu não percebi os sinais? Como que eu não pude ajudá-lo a sair do suicídio? Era um líder meu na igreja. E ele estava muito assim culpando-se. Aí alguém chegou para ele e falou assim, pastor, Jesus teve doze discípulos e um deles e um deles se suicidou. Ou seja, se o próprio Jesus não conseguiu tirar Judas dessa decisão, imagine nós humanos e aquele pastor então serviu de consolo, realmente. Há coisas que saem do nosso controle. Então, se o próprio Cristo teve um suicídio no seu time, nós não somos melhores que Jesus. então algo que a gente deve continuar a vida por causa dos outros familiares e por último devemos prosseguir por causa da nossa própria causa. Ou seja, não podemos desistir da vida porque alguém que amamos tomou essa decisão impensada. Temos que prosseguir a vida. Vai ter um luto ali, primeiro ano, passa aniversário, passa Natal, passa ano novo, vai lembrar da pessoa, mas a vida continua. E tem uma frase que eu gosto que fala assim, tem coisas que a gente resolve e tem coisas que o tempo resolve. Vou repetir. Tem coisas que a gente resolve e tem coisas que o tempo resolve. O tempo, claro que é um acompanhamento psicológico, pastoral, mas o tempo vai resolvendo, as coisas vão se acalmando no nosso coração. eu já estou indo para o final, é o penúltimo tópico, um suicida pode ir para o céu? É uma pergunta muito comum quando o tema é suicídio, especialmente da parte dos familiares, quando às vezes um pastor vai num melório e é uma pessoa que suicidou, a pergunta é muito clássica, pastor, ele vai para o céu? Essa pergunta, irmãos, assola, muitas famílias, mas eu queria dizer o seguinte, o meu entendimento e eu penso que todos os nossos colegas aí, pastorado também, é que a gente não compete a nós esse julgamento, não compete a nós, a igreja, as pessoas, os pastores, não tem competência de sentar no trono de Deus e dizer se está salvo ou se não está salvo, somente Deus é responsável por essa decisão final. Então, lembra do ladrão na cruz, eu gosto dessa passagem lá, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Jesus respondeu, hoje mesmo estará comigo no paraíso, ou seja, aquele ladrão não merecia ser salvo, aquele ladrão estava numa cruz por causa de um crime e no último segundo da sua vida ele disse lembra-te de mim Senhor, o Senhor disse hoje estará comigo. Então, cabe a nós deixar esse ato nas mãos de Deus e não encher nossa mente de preocupações nesse sentido. A gente não deve ficar elucubrando, teologizando a respeito de como que vai ser o pós de um suicida. Vamos deixar isso aí na mão de Deus. Assim eu encerro, irmãos, acho que o meu horário já está estourando, eu encerro com fé em Deus, fé na vida. Eu quero contar aqui uma ilustração para a gente finalizar. Conta que a morte, depois da morte do cantor Raul Seixas, a família do cantor recebeu uma visita de um empresário que admitiu que um momento difícil da vida estava pensando no suicídio. E para que ninguém ouvisse o barulho do revólver, ele ligou o rádio num volume bem alto. E no momento que ele ia praticar o ato insano do suicídio, tocava uma canção no rádio. Tente outra vez. Neste momento, o empresário começa a prestar atenção na letra e desiste da ideia. A letra dizia tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Apesar dos desacertos da vida de Raul Seixas, nessa letra ele foi assertivo, ele disse tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Assim eu encerro dizendo que a morte, embora algo natural, ela não deve ser buscada. Nós não podemos dar o fim em nossa vida. Deus nos dá a vida e Deus tira a nossa vida quando ele deseja fazer isso. O suicídio, irmãos e irmãs, é uma decisão de fraqueza. Em momento desânimo, de depressão, precisamos buscar forças em Deus. E assim como disse o profeta Jeremias e lamentações, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Que Deus nos abençoe e nos ajude em momentos difíceis da nossa vida. e nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe